A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Bela Cor Tamanhos Especiais A Bela Cor é uma loja de roupas femininas de alta qualidade e especializada em tamanhos especiais Loja 1 em Santa Bárbara do Oeste Rua Santa Bárbara, 650 no centro WhatsApp, 19 98720 8699 Loja 2 em Limeira, Rua Barão de Campinas, 541 no centro WhatsApp, 19 98720 8704 A Bela Cor envia para todo o Brasil Bela Cor Tamanhos Especiais Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Só pode ter alegria, Padre! Maravilha! Rogério, hoje é quinta-feira, hoje é dia de novena Daqui a pouquinho, às três horas da tarde E também às sete e meia da noite E vai ser tremendo E é porque é, viu, Rogério? É porque é mesmo, Padre! É tremendo! Quem vem não fica sem! Hoje, três horas da tarde e sete e meia da noite Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Com a oração dos Três Arcanjos É tremendo! Maravilha! Rogério, agora sábado, né? Sábado que vem É dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Tem missa às nove horas da manhã Tem missa às dezoito horas Na Casa de Maria, nessas duas E também tem missa às dezenove e trinta Lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica no Zabane Mas aí, Rogério, fala um pouquinho do bolo Fala um pouquinho da brincadeira das crianças Como que vai ser esse dia Fala também da nossa caminhada, né? Caminhada pela vida Como que funciona Como que vai ser, Rogério? No sábado, então, dia 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Como o Padre disse, nós teremos duas missas Na Casa de Maria Nove horas da manhã e dezoito horas E às dezenove horas e trinta minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane E você pode adquirir o pedacinho de bolo De Nossa Senhora Aparecida Hoje nas novenas Pra você saborear no sábado Depois das missas, você retira lá Vai vir uma embalagem bonitinha Pra você levar pra casa E saborear esse bolo De Nossa Senhora Aparecida Que custa apenas dez reais E você comprando o bolo Tá nos ajudando a realizar a festa Pras crianças Que acontece no sábado e no domingo No sábado, às duas horas da tarde Começa a festa da criançada Na Casa de Maria Com muitas brincadeiras Muitas guloseimas pra criançada E tudo de grátis, viu? No sábado, às 14 horas Na Casa de Maria No domingo, a festa pras crianças Acontece na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane A partir das nove horas da manhã Traga a criançada pra se divertir No domingo também Nós temos a Marcha Pela Vida Começa às 14 horas Ali de frente à Praça do Fórum Na Avenida Monte Castelo Nós vamos encaminhada Em marcha Até a matriz Santa Bárbara Marchando Pela Vida Em defesa da vida, padre! Maravilha! Coisa boa, né? Meu Deus do céu! Que coisa boa! E aí também, Rogério Tem a questão das mulheres Nós estamos no Outubro Rosa Tem a questão lá do Papa Nicolau Não é? A da mamografia Que vai acontecer na Casa de Maria, Rogério Na Casa do Povo Atenção, mulheres! Prevenção e diagnóstico Outubro Rosa Na Casa de Maria Exame de Papa Nicolau E agendamento de mamografia Você pode fazer a inscrição Pra realizar esses exames Do dia 14 ao dia 18 de outubro Na Secretaria da Casa de Maria Das 8 às 17 horas O exame de Papa Nicolau É para mulheres de 25 a 64 anos E a mamografia Mulheres de 50 a 59 anos Maravilha! Coisa boa! Amanhã, Rogério Sexta-feira Tem atendimento com o padre Maxwell Na parte da manhã E também na parte da tarde O padre Maxwell Que está aqui com a gente esses dias Ele vai estar dando atendimento Uma direção espiritual Atendendo confissão Muito bacana esse momento Viu, Rogério? Muito bacana esse momento Padre, a gente tem que aproveitar Tem que aproveitar Porque logo, logo O padre Maxwell vai embora Então aproveite Você que está precisando De uma direção espiritual Gostaria de uma oração Gostaria de fazer uma confissão Vem para a Paróquia São Paulo Apóstolo Que o padre Maxwell vai te atender Tanto de manhã Quanto na parte da tarde Então vem para a Paróquia São Paulo Apóstolo Não precisa agendar É só chegar ali À medida que o pessoal vai chegando Vai sendo atendido Pelo padre Maxwell Aproveita, hein? É verdade Temos que aproveitar Porque logo, logo ele vai embora Então vamos aproveitar Rogério, deixa eu orar, Deus O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Abençoa, meu Deus e meu Senhor A nossa família A nossa casa, meu Deus Dá-nos a saúde do corpo Da alma e do espírito E que Nossa Senhora Hoje, desatadora dos nós Que nós vamos celebrar daqui a pouquinho Às três horas da tarde Também às sete e meia da noite Possa passar à frente Abrindo portas e portões Caminhos, estradas, casas e corações Porque quando a mãe vai na frente Os filhos vão protegidos atrás E abençoa também esta água Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tranquilo, Rogério? Tranquilo, Padre Só lembrando que dia 19 Nós temos a nossa missa inclusiva Na Casa de Maria Às dezesseis horas E também tem inscrições abertas Para o curso de noivos Que vai acontecer na Paróquia São Paulo Apóstolo Nos dias 25 e 26 de outubro Então você que está pensando em casar Faça aí o curso de noivos Faça a sua inscrição Na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Dias 25 e 26 de outubro Tem o curso de noivos Maravilha 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 Legenda Adriana Zanotto